Vamos falar do homem do baú, o Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí! Lá 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 lá! Silvio Santos, vem aí! Lá 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 lá! Mas, você consegue? Olha lá, gente, você aí de casa, imagina, quem é que tá aqui no estúdio ainda? Quem que tá aqui no estúdio ainda? Tem três horas que a gente tá aqui no programa. Quem tá ali, assim? Quem tá aqui desde as onze e quinze da manhã, dentro desse estúdio, ele não vem embora. Tá imitando o Silvio Santos. Vem cá, vem imitar o Silvio Santos aqui. Aqui o meu, eu te presto. A Judi te empresta. Vem pra cá, Silvio. Vem pra cá, Silvio. Mas olha, mas você, mas que prazer tá aqui. Mas você fez, foi prática, Silvio? Você voltou mais esticado. Bem novinhíssimo. Eu saí de lá, vim pra Record, eu melhorei, viu? Até implante o Jaca fez de barba, né? Pra você ver, tá bom? Tá certo? No Rafael dos Anjos eu não gosto, no senhor ficou ótimo. Mas não dá alergia, não? Não dá alergia? O quê? A barba. Tenha dó. Para aqui. Para aqui. Ele vai cantar na Edna, rodando, girando. Vai, Dino. Grande Silvio Santos. Silvio Santos. Mas o Rafa, aproveitando que você tá aqui, nós estamos brincando que o Silvio Santos é um homem muito querido, um homem muito querido e leva alegria pra todo mundo. Super querida, muitos anos, né? Pois é. O maior comunicador do Brasil. Mas ele voltou pro hospital, você ficou sabendo? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele voltou, ele não se sentiu bem, voltou pra fazer novos exames. Ele, Rafael, Dona Edna e Juju. Ele foi internado semana retrasada por conta de uma do vírus H1N1. E agora, né, que é influenza, e agora ele voltou. Ele tem 93 anos, então todo cuidado com a saúde dele, requer muito cuidado. Ele está medindo tudo, tirando chapa das coisas, né? Vamos torcer pela recuperação do grande Silvio, né? Vai ser ligeiro, se Deus quiser. Pra você, mas que coisa. Ai, crente, você sabe fazer a balangadinha das pernas? Vai, tem que ser completo. Pra você, né? Ah, não. Não faz isso. Rafael, gente, vai lá pegar assim. Cadê? O aviãozinho de dinheiro, né? Mas olha, não, mas peraí. Roque, mas vem pra cá, Roque. Mas oi, vai você. Isso. Você volta com o meu microfone? Você volta com o microfone aqui, Rafael. Obrigado, Roque. Gente, Rafael, adora bagunça. Gosta de bagunçar o coreto. Acabou o bagunçar o coreto aqui. Som, som, som. Bom, Silvio Santos, então, tá cuidando da saúde dele. Graças a Deus, não é nada grave. Posso falar uma coisa? Mas o pessoal tá de olho, monitorando. Posso falar uma coisa? Foi internado. É o que a gente acha. Porque da última vez, a assessoria dele falou que não era nada e era H1N1. Ah, mas não é possível. Então a gente não sabe se realmente não é nada. Pronto, falei. Pronto, falei. Tomara que não seja. Tomara que o povo tá falando a verdade. Porque é estranho. Ninguém vê ele. Ninguém vê foto dele. Ninguém vê mais nada dele. Menina, mas ele quer ficar na casa dele. Não, mas é uma das coisas. Quando você vai fazer prova de vida? Você lá pra caixa econômica, você não tem que tirar foto? Gato, mas ele tem que fazer prova de vida na área. Silvio Santos fazer prova de vida? Não, ele tem que fazer prova de vida pra nós. Pra caixa econômica. Ah, não, entendi. Ah, tá bom. Só um oizinho ali que falar que tá tudo bem, ué. É, ué. Mas vamos ficar de olho. Silvio Santos, qualquer novidade... Fofoca ela não para de chegar aqui. Nós falo aqui pra vocês que o Silvio Santos é um homem muito querido, faz parte dessa telinha que nós estamos falando. Tem uma pessoa que eu não conheço, né, gente? É verdade. Influenciou muito a gente. Um super comunicador. Melhoras, viu, Silvio? Uma oi. Oh.